Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Victor Vasconcelos e Wesley. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aves e Roedores. E hoje a gente veio reformar esse viveiro que era das codornas. Isso aí. Que tava com a tela toda apocada, né? A gente resolveu reformar. Não limpo que eu tô sem camisa e não limpo que eu meu buchão. É porque eu tô trabalhando aqui, então eu tiro a camisa. Era essa tela aqui. Tá toda apocada. Toda podre. Toda furada. Eu já tirei daqui do final já pra agilizar o processo pra o vídeo também não ficar tão longo. Ele tá quebrado aqui por conta das madeiras que tá meio que pôde. Já tem também, já tem o quê? Já tem mais de anos que viveram comigo aqui. Isso, a gente vai reformar ele com as coisas que a gente tem em casa. Estamos utilizando prego, alicate, martelo. Eu tava procurando uma tesoura, não achei. Tô aqui com a régua da peste. É, porque a gente tava procurando uma tesoura pra soltar a tela. A gente já tem a tela nova. E não depender do que vocês vão ver aí. Tá no outro salão, outra tela. As codornas estão todas aqui. A gente pegou algumas madeiras que a gente tem aqui em casa mesmo pra dar uma reformada. Pra trocar algumas madeiras dele. E o vídeo vai ficar com alguma música aí de fundo. E vou acelerar um pouco o vídeo também pra ele não ficar tão longo. E não vou tá falando também muito nesse vídeo. Só vamos só tá mostrando o passo a passo das coisas aqui. Isso, então espero que vocês gostem aí. Vou tá gravando aí até o final. Caso não chegue o final, mas fala que depois faz a parte 2, né, em si. Isso. Então, a gente quer reformar esse viveiro, porque a gente quer aumentar a criação de codornas. Eu quero encher isso aqui de codornas. Queremos encher esse viveiro e tentar encher pelo menos aqueles viveiros também ali pra ter um bom conteúdo pro canal e também ter uma boa verba pra gente. Uma boa renda, né? Uma boa rendazinha, porque a gente tá precisando de dinheiro. Então é isso. Quem gostar desse tipo de vídeo, deixa o like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, como o Vitor falou, né? E siga a gente no Instagram, que tá passando aí na tela, tá na descrição desse vídeo e incluído junto com o Instagram do canal. Bom, gente, Vitor começou aqui, né? Eu não tô fazendo praticamente nada. Com preguiça mesmo. É não, preguiça, porque eu tô gravando. Aí Vitor mandou eu gravar. Daqui a pouco eu vou ajudar ele. Eu e ele já atoramos aqui a tela na medida. E ele tá colocando aqui os arames pra depois a gente pregar umas tabas aí. Explica aí, Vitor, mais ou menos como é que vai ficar. Eu coloquei essa tela aqui assim e vou colocar essas tabazinhas. São finas, mas é só pra segurança da tela. Eu vou amarrei de arame primeiro a tela e vou colocar essas tabinhas assim, a pregada, já pra fazer mais segurança pra tela, pra quando as cordas ficarem desse lado de cá e não fazer tanta força e a tela não pocar depois. Vou colocar algumas tabas também assim, fazendo algumas encruzadas, assim, assim, já também, já pra ser tipo como se fosse um sistema de força, pra quando elas também forçarem a tela não ficar aquele bucho embaixo. Pra quando tiver muitas, elas não forçarem e estarem pocando a tela, né? Isso. Então já vai escrevendo no canal aí e deixando o like de vocês pra tá ajudando aí o canal a crescer cada vez mais. E caso vocês queiram mais tipo de conteúdo relacionado a viveiros ou querem fazer que a gente se faça, ou se vocês querem ver a gente fazer algum viveiro, caso vocês queiram, deixe bastante like aí pra gente estar ensinando a vocês. Esse aqui eu já tinha, há uns dois anos eu já tenho esse viveiro. E nós só estamos reformando ele por conta que ele, a tela pocou toda, tá toda pocada, velha, antiga já, toda enferrujada. E nós estamos só dando uma reformada aqui pra colocar as codornas de volta nesse viveiro, porque ali também é uma situação triste. Que era o cercano dos poquinhos da Índia e já tá todo pocado também. Então mais tarde eu mostro pra vocês como está lá. E é isso. E aí Amém. É, ele está quase pronto, né, graças a Deus, ele vai ficar assim, ó, nesse estilo, é, os lados do meu irmão e Vitor, ele apregou com essa madeira aqui, ela tá bem dura, fiz, aqui ficou meio que levantado, fora da tela, porque, pelo menos quando a cordona estiver do outro lado, né, a cordona vai fazer força e ela não vai descer pra baixo, vai criar aquele bucho, e é melhor porque só se não empata delas pocarem a tela de novo, porque a outra lá tava sem nada, aí apocou a tela, infelizmente, e também já tava bem velho, né, então é bom que nós já renovou logo. É, então logo, logo, eu volto aqui, agora vai ser com as cordonas dentro, beleza? É, voltei aqui, eu disse que ia filmar só quando as cordonas estivessem, mas infelizmente teve uma madeira podre aqui que acabou quebrando, viveram de pobre assim, todo reciclado, é, aí nós colocamos essa outra madeira aqui que já era de uma cama velha. A gente falou que ia reciclar tudo, né, não compramos nenhum material, a gente tá reciclando o que a gente tem em casa. A gente é pobre. Então? É, pra quem acha que o YouTube dá dinheiro, muito dinheiro, dá, pra quem tem muito escrito e muita visualização, mas que nem nós, que é um canal pequenininho, a gente não ganha porra de nada, praticamente, né, Vitor? É, aí nós, a gente tá aqui, tamo colocando o arame, né, porque é na base do arame. É, porque se bater prego, como a chave está muito velha... Ela acaba quebrando o resto. Isso aqui é só pra, é um pouquinho, pra ficar um pouco de tempo, né, a gente não quer manter... É, a gente pretende fazer os viveiros, como vocês mesmos sabem, né, que a gente já falou aqui. Isso aqui é por enquanto, tá? É, porque por enquanto a gente não comprou nada ainda. Isso aqui é tipo assim, já é um dinheiro que a gente vai arrumar em cima desse velho pra fazer o novo. Isso, isso aí. Isso que a gente tá pensando... Porque a gente não depende do YouTube, não, viu, a gente depende das coisas que a gente ganha aqui, o que eu vendo. Aí sim, mas se o Nego for querer criar canal pra enricar, tá muito enganado aí, só se bater uma louca. É, assim, pra quem já é rico, né, e tem um canal grande, que nem vários YouTubers, aí sim. Sim, eu vou terminar aqui, porque o Vitor tá precisando da minha ajuda. E a gente vai voltar agora só quando tiver as codornas. E é isso. Então, gente, aqui está, né, graças a Deus, terminamos. Né? É, demorou um pouquinho, mas... Finalmente. Demorou muito, né, porque a gente deu umas pausas no vídeo. Isso. Mas a gente demorou a tarde toda. Aqui está as outras codornas. Colocamos todas que a gente tinha aqui. Isso. Todas, aliás, né. Eu não sei quantas tem. Só um pouco, é só dizer. Assim, tem menos de 30, eu acho. A gente tem os filhotes pra depois colocar. É. Pra gente ver mais velho, né. A gente coloca aí. E, por fé em Deus, vamos logo logo deitar mais na sua cadeira, pra poder nascer mais filhotes. Também, que a gente tem alguém que pode chamar de ação bem grande, pra conversar. A comercialização de ovos e de pausas não tem velho. Isso aí. E, quem sabe, no futuro, né, Vitor, a gente não venda alguns ovos pela internet. Isso. Quem sabe. Galados, né. Não vamos planejar nada mais. Quer dizer, vamos planejar. Nada que não seja planejado dá certo, né. Acertou. Bom, então, gente, é isso. Esse foi o vídeo, né. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixe o like. E, gente, deixe o like. Só pelo trabalho que a gente teve. Deixe o like. E impune pros seus amigos. Ele vai ser. Eu não mandei vocês, que eu acertava. E o trabalho foi de vocês. Mas é um desempenho, coisa boa pro canal. Então, deixe o like. E é conteúdo. Ative o sininho, pra não perder nenhum vídeo. Siga a gente no Instagram, né. A gente tá pensando aí na tela. E o Instagram do canal também. E também tá na descrição aí do vídeo, beleza? Então é isso, né. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.